No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e oito de março de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do diagramador e do revisor. E neste mesmo dia, em dois mil e seis, há treze anos, Marcos Pontes se tornava o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Falha no sistema RioCard gera erro, que identifica cartões como cancelados. Taxa de incêndio do Rio de Janeiro vai ter vencimento entre os dias 8 e 12 de abril. A dívida pública federal fecha o mês de fevereiro em alta na comparação com janeiro. Eletrobras reverte prejuízo e lucra 13 bilhões de reais em 2018. Estados Unidos e China retomam negociações comerciais em Pequim. Parlamento britânico rejeita todas as propostas apresentadas como opções ao Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Quem visitar o Pão de Açúcar já pode perceber uma novidade no ar. Além do visual deslumbrante de sempre, agora o espaço disponibiliza acesso grátis à internet. O serviço passou a ser oferecido este mês por conta de uma parceria do bondinho do Pão de Açúcar com uma empresa de telefonia. Os visitantes já podem se conectar à grande rede no centro de recepção do bondinho, na Praia Vermelha e também nos murros da Urca e Pão de Açúcar. A parceria com o bondinho chegou este mês ao Estado para ampliar os benefícios em comemoração ao aniversário de 454 anos da antiga capital do país. A cidade de Niterói cria hoje o Fundo de Equalização da Receita, uma espécie de poupança com recursos oriundos dos royalties do petróleo. O primeiro aporte financeiro vai ser de 100 milhões de reais. E atualmente, a cidade recebe 43% das receitas provenientes da exploração do campo de Lula na Bacia de Campos. Criado por meio de uma emenda à lei orgânica, o fundo vai destinar 10% dos recursos provenientes dos royalties para cobrir eventuais necessidades da receita. Mas fica proibida a utilização para o pagamento de dívida e quadro permanente de pessoal. Os moradores de Niterói vão ter acesso ao extrato da conta pela internet. A partir de abril, os alunos da rede pública vão receber reforço na carga horária para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. O projeto Impulso Nota 10 é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Rio. A ação prevê estratégias para melhorar o rendimento dos estudantes, como material específico e atividades diversificadas, para estimular o interesse e o aprendizado. A ideia é que o projeto funcione como uma espécie de pré-vestibular e estimule os alunos no aprendizado de português e matemática. O secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, disse que pretende aumentar a permanência do estudante na escola. Os usuários de cartões RioCat tiveram uma péssima surpresa ao utilizar o serviço em transportes públicos nesta quarta-feira. Ao passar os cartões nas máquinas leitoras, muitos foram surpreendidos com a informação de que eles foram cancelados. A Federação das Empresas de Transportes e Passageiros do Estado do Rio de Janeiro confirmou que uma instabilidade no sistema causou o problema. Por meio de nota, a RioCat se desculpou pelo erro e informou que a falha pode afetar os usuários de qualquer cartão no município do Rio de Janeiro. Uma equipe técnica já normalizou o sistema, mas como ele opera de maneira offline, o serviço vai ser totalmente normalizado até hoje. O prazo para pagar a taxa de incêndio 2019 vai ser entre os dias 8 e 12 de abril. O cálculo da taxa é feito a partir da área total construída do imóvel. Os valores variam entre R$ 30 mil e R$ 800. Os recursos da taxa de incêndio são aplicados para reequipar a corporação, para capacitar e atualizar os recursos humanos do Corpo de Bombeiros e dos órgãos da Receita de Defesa Civil. Estão isentos da cobrança os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física, proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no Estado do Rio de Janeiro, medindo até 120 metros quadrados. No Rio de Janeiro, 11 horas 31 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? No próximo sábado, o Projeto A chega pela primeira vez à Barra da Tijuca. O aulão gratuito acontece a partir das 7h30 da manhã na Praça do O. Para esse treino, os participantes iniciam o dia com um treinamento funcional de duração de aproximadamente 20 minutos e logo na sequência, uma corrida de mais ou menos 3 quilômetros. Para participar, é preciso se inscrever pelo aplicativo Runtastic de forma gratuita. Além desse aulão especial, o público pode desfrutar dos treinos gratuitos da comunidade do 30 dia que acontecem todas as quartas, às 7h30 da noite e aos sábados, às 8h da manhã, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois de nove anos da última vinda ao Brasil, o consagrado Balé Nacional da China volta a realizar uma turnê no país. As apresentações acontecem entre os dias 23 a 26 de maio, no Teatro Municipal do Rio. Um dos trunfos dessa turnê é a apresentação do Balé Lanternas Vermelhas, com a direção do cineasta Chang Mo. A superprodução que vai vir ao Brasil é O Eterno Largo dos Cisnes. Seria a outra superprodução que também vai vir ao Brasil, com uma versão coreografada e dirigida pela bailarina e coreógrafa russa Natália Makarova. E a Netflix anunciou a adaptação do clássico literário do autor colombiano Gabriel Garcia Marquês, 100 anos de solidão, para uma série. Esta é a primeira vez nos mais de 50 anos desde o lançamento do livro que uma adaptação audiovisual é autorizada. A série vai ser ambientada quase inteiramente na Colômbia e conta com um elenco de apenas atores latinos. Publicado em 1967, o livro acumula mais de 50 milhões de cópias vendidas mundialmente, com traduções feitas em 46 línguas. A história acompanha a vida da família Buendia, por um século no que mostra a criação da fictícia cidade de Macondo. O livro se tornou um clássico do gênero literário do realismo mágico e ajudou Gabriel Garcia Marquês a ganhar em 1982 o Prêmio Nobel da Literatura. E para fechar o Cultura e Lazer de hoje, o Teatro Rival apresenta Arra Colverrio. Com Eric Becker, Hércules Costa, Alex Veitosa, Robson Godoy e Adriano Moraes, o grupo reproduz fielmente as canções da banda norueguesa Ahá. O show acontece hoje às 7 da noite no Blue Note Rio. Os ingressos custam 40 reais a inteira e 20 a meia. O Blue Note Rio fica na Avenida Borges de Medeiros, número 1424, na zona sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu nublado. A umidade relativa no ar é 68%. E para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora, na ida do governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A alta dos preços no atacado e varejo acelerou e o índice geral de preços do mercado passou a subir 1,26% em março, após encerrar fevereiro com um avanço de 0,88%. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas nesta quinta-feira. O IGPM é usado como referência para a correção de contratos, como os de aluguel de imóveis. Ele sofre uma influência considerável das oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários, como as commodities e metais. No mês, o índice de preços ao produtor amplo, que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, teve alta de 1,67%, depois de subir 1,22% em fevereiro. E o Banco Central reduziu para 2% a previsão para o crescimento do produto interno bruto brasileiro em 2019. A estimativa consta do relatório trimestral da inflação divulgado pela instituição nesta quinta-feira. O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira. Em 2018, o PIB brasileiro cresceu com 1,1% segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o desempenho da economia brasileira no ano foi decepcionante diante das expectativas iniciais. Ainda sobre o Banco Central, o Instituto elevou de 6% para 7,2% a sua previsão de crescimento do crédito bancário neste ano. A informação consta no relatório de inflação, documento divulgado nesta quinta-feira. Em 2018, após dois anos de queda, o crédito bancário voltou a crescer. O estoque atingiu R$ 3,2 trilhões, uma elevação de 5,5%. De acordo com a instituição, a projeção de alta do crédito bancário para 2019 tem por base o crescimento do PIB, estimado em 2% para este ano, em um ambiente com inflação baixa e estável e na manutenção das taxas de juros em patamares baixos. A dívida pública federal chegou a R$ 3,873 bilhões em fevereiro, sem levar em consideração a taxa de inflação. As informações são no relatório de menção da dívida divulgado nesta quarta pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. E a dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo, ou seja, para cobrir as despesas que superam a arrecadação com impostos, contribuições e outras receitas. Com o resultado, a dívida está abaixo do intervalo estabelecido como meta pelo governo federal. O Plano Anual de Finançamento para 2019 estabelece que a dívida pública pode oscilar de R$ 4,1 trilhões a R$ 4,3 trilhões. A estatal de energia Eletrobras teve um lucro líquido de R$ 13,348 bilhões em 2018. O número foi divulgado pela companhia na madrugada desta quinta-feira. E em 2017, a empresa havia registrado um prejuízo líquido de R$ 1,726 bilhões. O resultado vem do lucro de R$ 15,2 milhões com as operações continuadas, descontado o prejuízo líquido de R$ 1,879 bilhões com as operações descontinuadas de suas distribuidoras. A receita líquida da Eletrobras somou R$ 24,976 bilhões no ano passado, uma redução de 15,2% em relação a 2017. No Rio de Janeiro, 11 horas, 38 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades do Ciência e Tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Bom, cientistas desenvolveram um cérebro que promete acelerar o estudo de doenças motoras. Isso mesmo. Com o tamanho de uma lentilha, um mini-órgão reproduz, em parte, as estruturas celulares e respostas fisiológicas encontradas no cérebro humano e foi capaz de emitir conexões com a medula espinhal e músculos retirados de um camundongo. Apesar de ser um grande avanço para a ciência, a estrutura ainda é pequena e primitiva demais para ter funções que se aproximem de pensamentos, sentimentos ou consciência. O objetivo, segundo os cientistas, é estudar como o sistema nervoso se desenvolve e o surgimento de doenças motoras, como epilepsia e esquizofrenia. E uma equipe de cinco estudantes vai representar o Brasil no Torneio Internacional de Jovens Físicos, que será realizado em Varsóvia, na Polônia, entre os dias 6 e 13 de julho. A classificação para a edição internacional do torneio veio pela conquista da medalha de prata na fase nacional, ocorrida na Unipe, em março. Para chegar na final do torneio, que aconteceu aqui no Brasil, as equipes precisaram enviar relatórios científicos com a resolução de 5 a 17 problemas em física. Agora falando de tecnologia, o WhatsApp pode ganhar um novo recurso que oferece mais segurança e auxilia nas questões de privacidade, o uso de impressão digital para acessar o aplicativo. Quando estiver disponível, ela vai poder ser ativada na opção de configurações do WhatsApp, aí você acessa a conta e depois privacidade. Foi informado também que será possível definir quanto tempo o app permanecerá desbloqueado antes de ser necessária uma nova autenticação. Os tempos podem variar em intervalos de 1, 10 ou 30 minutos. E o Google lançou uma opção que exibe o aluguel de casas e apartamentos na busca de hotéis. Disponíveis para celulares com sistemas Android e iOS, os resultados da pesquisa passam a mostrar hospedagens ofertadas por parceiros como Hotéis.com, TripAdvisor e Expedia, entre outros. Para acessar a nova função, os interessados precisam fazer a busca a partir de um smartphone e filtrar a pesquisa no item Aluguéis de Temporada. Dessa forma, o usuário pode navegar pela página e consultar informações úteis, como a data disponível para reserva e as avaliações dos clientes. E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%, dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,9760 para compra e R$ 13,9780 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4640 para compra e R$ 4,4661 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de fevereiro medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. E a Bovespa opera em alta, de 0,32%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Os Estados Unidos se pronunciaram pela continuidade da missão da Força das Nações Unidas de observação da separação nas Corinas de Golã, apesar da decisão do presidente Donald Trump de reconhecer a soberania de Israel sobre este território sírio. O decreto assinado pelo presidente não afeta o acordo de 1974, nem coloca em risco o mandato do grupo. A afirmação foi feita por um diplomata da missão americana na ONU, Rodney Hunter, durante uma reunião urgente do Conselho de Segurança convocado pela Síria. Presente nas Corinas de Golã desde 1974, a Força das Nações Unidas de observação da separação conta com cerca de mil capacetes azuis, cujo mandato termina em junho. Seu custo anual é de aproximadamente 60 milhões de dólares. E o Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira uma legislação para banir em toda a União Europeia uma série de produtos plásticos descartáveis, incluindo cotonetes, canudos, copos, pratos e talheres. A proibição entrará em vigor em 2021. O texto foi aprovado por maioria esmagadora. Entre os eurodeputados reunidos em Estrasburgo, na França, com 560 votos favoráveis, 35 contrários e 28 abstenções. A proposta apresentada pela Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, já havia sido aprovada em negociações com os Estados-membros e outras autoridades do bloco europeu. Em meio às inundações que atingiram 25 das 31 províncias do Irã, o governo do presidente Hassan Rouhani convocou reuniões para anunciar providências. Segundo as autoridades iranianas, serão investigadas as causas e mobilizados esforços para ajudar as vítimas. Há seis dias, ele fez a primeira reunião do novo Gabinete de Ministros e reconheceu os esforços realizados e enfatizou a necessidade de tomar medidas urgentes para evitar novos desastres. O presidente também disse que, embora as inundações não sejam consideradas um fenômeno raro no Irã, podem ser analisadas como sem precedentes. Estados Unidos e China iniciam nesta quinta-feira uma nova rodada de negociações e um novo esforço para superar as tensões comerciais que afetam a economia mundial. O representante americano do comércio, Robert Leitzer, e o secretário do Tesouro, Stephen Nuggin, devem retomar as conversações. As primeiras é desde que a China adotou medidas internas que foram interpretadas como um gesto de apoio ao esforço bilateral. Embora o presidente americano Donald Trump tenha expressado recentemente a esperança de conseguir assinar em breve um acordo com o colega chinês Xi Jinping, essas negociações se arrastam sem chegar aos temas substanciais do desentendimento. Em uma votação de opções ao Brexit, o parlamento britânico rejeitou nesta quarta-feira todas as oito propostas apresentadas. Após a divulgação dos resultados, os parlamentares iniciaram um acalorado debate sobre seus próximos passos, mas não chegaram a uma conclusão. Inicialmente, eles deveriam votar novamente as opções com mais aceitação na próxima segunda-feira e definir aquela com a maior aprovação. Esta seria encaminhada a primeira-ministra, Tereza May, para que ela negociasse com a União Europeia. A premier disse que iria considerar o que fosse determinado, mas se recusou a garantir um compromisso com o resultado. No Rio de Janeiro, 11 horas e 45 minutos. Giro de Repórteres Câmara aprova a PEC que reduz poder do governo sobre orçamento. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a proposta de emenda à Constituição, que faz com que o governo tenha a obrigação de efetuar todos os investimentos previstos no orçamento federal. Na prática, isso afeta principalmente a liberação de verba de emendas parlamentares, em especial aquelas que são apresentadas por deputados e senadores, para ações específicas nos estados em que foram eleitos. A votação relâmpago que foi incluída na pauta de última hora foi um acordo entre os líderes partidários. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto precisava de aprovação de três quintos dos parlamentares. O número, no entanto, foi bem maior. No primeiro turno, a PEC foi aprovada por 448 votos a três. Já no segundo turno, o placar foi de 453 votos favoráveis contra apenas seis contrários. O processo de votação foi tenso. O deputado Marcel Van Hatten chegou a reclamar que os dois pleitos deveriam ocorrer em um intervalo de, ao menos, cinco sessões entre uma e outra, o que acabou não ocorrendo. Eu gostaria só de dizer que, infelizmente, nós não conseguimos a unanimidade da bancada do Partido Novo, talvez justamente porque não houve o tempo suficiente para debatermos dessa vez a matéria, porque a Constituição, combinado com o regimento, prevê que haja cinco sessões entre um turno e outro. Gostaria apenas de lamentar que nesse momento não foi possível, o plenário soberano quebrou o interstício, mas o Novo gostaria de ter tido mais tempo para debater para quem sabe ser unânime. Foi então que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se defendeu. Só foi feito dessa forma porque havia praticamente unanimidade da casa. Apesar de analistas avaliarem que a aprovação da PEC representa uma derrota para o governo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou pelas redes sociais que a medida é uma vitória do legislativo e da independência entre os poderes. Ele fez questão ainda de lembrar que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, já apoiava a mudança desde a época em que era parlamentar. O texto agora segue para o Senado. Na casa também precisa ser aprovado em dois turnos por pelo menos 54 parlamentares em cada votação. Reportagem Cíntia Moreira. Ministério da Saúde define documentação para pedido de readequação da rede física do SUS. Mais informações com o repórter Janari Damascena. Os gestores de saúde têm até o dia 30 de junho para solicitar ao Ministério da Saúde a readequação da rede física que atende o Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida permite que estados, município e o Distrito Federal utilizem estruturas de saúde concluídas, comunidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, para outra finalidade de assistência dentro da área de saúde, sem precisar devolver recursos federais. A coordenadora-geral de Economia da Saúde do Ministério da Saúde, Maria Eridan Pimenta, explica como essa ação vai funcionar na prática. Isso vai proporcionar a abertura da unidade diferente do que foi construído. Por exemplo, uma unidade foi construída para ser uma UPA, mas dada a sua complexidade, ela não tem condições de funcionar como UPA, mas tem condições de funcionar como a UBS. Por isso que foi criada essa comissão para avaliar esses processos de verificação da readequação da rede física do SUS. A proposta é ampliar o atendimento na rede pública, beneficiando toda a população e municípios no melhor uso da funcionalidade das estruturas de saúde, dentro do que é permitido por lei, como afirma Eridan Pimenta. A medida vai possibilitar mais acesso e serviços de saúde à população, porque à medida em que essas unidades de saúde estão prontas para funcionar, mesmo que seja num atendimento um pouco menos complexo do que inicialmente previsto, ela vai conseguir dar atendimento a uma demanda que está latente, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte, que é onde essas unidades estão. Para se beneficiar com essa nova alternativa, os gestores locais devem encaminhar ao Ministério da Saúde a documentação justificando a necessidade de readequação do imóvel, desde que comprove que o espaço seja utilizado em ações e serviços de saúde, ainda que diferentes do que inicialmente foi pactuado. O modelo de cada documento está disponível online para preenchimento e download. Basta acessar saúde.gov.br barra readequação da rede física do SUS. Reportagem Janarida Macena. Prêmio da inflação tem aumento de 0,54% em março. O repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O IPCA 15 teve um avanço de 0,54% no mês de março. O índice é considerado a prévia da inflação oficial do país e foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado é a maior marca para o período desde 2015, quando foi registrado um salto de 1,24%. A variação de março também ficou acima da registrada em fevereiro, quando a taxa cresceu 0,34%. Para entender melhor, o IPCA é o índice que mostra a variação do custo médio de vida da população brasileira. Por isso, quando um produto fica mais caro, a inflação também sobe. Nesse sentido, entre os pontos destacados pelo IBGE como responsáveis para o aumento de março, estão os grupos de alimentação e transportes. De acordo com a publicação, os alimentos tiveram um aumento de 1,28%, causados principalmente pelo aumento nos preços do feijão carioca. Já na categoria transportes, o crescimento foi de 0,59%, impulsionado principalmente pelas altas nas passagens aéreas e no etanol. Já as categorias de artigos de residência e comunicação foram as que tiveram queda em suas taxas. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 registra um aumento de 4,18%. O acumulado de 2019 está em 1,18%, enquanto que em março do ano passado a taxa era de 0,10%. Reportagem Rafael Costa. Aumento da expectativa de vida da população impacta a previdência. Mais detalhes com a repórter Taina Ferreira. Dados do IBGE mostram que os brasileiros estão vivendo mais. Em 2017, a expectativa de vida ao nascer subiu para 76 anos. Isso representa um aumento de 3 meses e 11 dias em relação ao ano de 2016, quando esse índice estava em 75,8 anos. Esse resultado significa um aumento de 30 anos e meio na expectativa de vida do brasileiro na comparação com o indicador registrado em 1940, que nascia quase oito décadas atrás e esperava viver apenas 45 anos e meio. No Rio de Janeiro, em 2015, a expectativa de vida ao nascer era de 72,3 anos para homens e 79,3 para as mulheres. Em 2017, esse número chegou a 73 anos para o sexo masculino e 79,7 para o feminino. Em contraponto, o IBGE mostra que a taxa de fecundidade brasileira em 1940 era de 6,16 filhos por mulher. Para 2060, as projeções do órgão apontam que esse índice caia para 1,66, o que representa um recuo de mais de 73% na quantidade de filhos que a mulher tem durante a vida. No Rio de Janeiro, essa relação ficará em 2060 abaixo da previsão nacional, já que a taxa estimada para o Estado é de 1,55. Especialistas apontam que essas mudanças demográficas vão afetar diretamente a Previdência, pois cada vez menos as famílias estão tendo filhos e, por outro lado, as pessoas estão vivendo mais. Isso significa que, com o aumento da população idosa e a redução do número de nascimentos, haverá mais pessoas recebendo benefícios por mais tempo e menos contribuintes para pagar as aposentadorias. Só para ter uma ideia, a Previdência Social registrou déficit de pouco mais de R$ 290 bilhões em 2018. Esse valor inclui as contas dos trabalhadores dos setores públicos e privados, além dos militares. Na visão do economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcel Balaciano, os altos gastos do governo com a Previdência podem trazer graves consequências no futuro. O texto da reforma apresentada ao Congresso Nacional estabelece que a idade mínima para se aposentar seja de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Os beneficiários deverão ainda contribuir por um período mínimo de 20 anos. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é favorável à aprovação da nova Previdência e diz que a proposta é uma garantia para as futuras gerações. Nada por feito, daqui a pouco o dinheiro todo vai ser pago para a aposentadoria, não sobrando nada para as outras atividades do governo, que são investimento, saúde, educação. Por isso que é tão urgente essa reforma. Na Câmara dos Deputados, a proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e por comissão especial, antes de ser levada para a votação no plenário. De acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, a nova reforma da Previdência poderá ser votada no fim de maio deste ano. Reportagem, Tainá Ferreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Adriano, o Flamengo é o primeiro finalista da Taça Rio e você vai contar tudo para a gente agora. Exatamente, Cláudio Soares, bom dia para você, bom dia, Vânia, bom dia a todos. Ontem o Flamengo derrotou o Fluminense no Clássico no Maracanã pelo placar de 2x1. Jogo bem movimentado, bem agitado, podemos dizer assim, com várias polêmicas, vários erros também da arbitragem, mesmo com o auxílio do árbitro de vídeo. É importante a gente destacar isso. O Flamengo saiu na frente com um belo gol do René. Antes do final da primeira etapa, o Bruno Henrique foi expulso depois de uma entrada violenta para cima do Gilberto. Aí na segunda etapa, o Fluminense, aproveitando que tinha vantagem de um jogador a mais, conseguiu o empate com o gol do Ione Gonzalez de pênalti, que gerou também muita polêmica, porque o juiz não marcou pênalti, mas teve que consultar o árbitro de vídeo. E na segunda etapa ainda, o Flamengo conseguiu fazer o gol no final da partida com um pênalti bem infantil cometido pelo Marco Santos, pelo Léo Santos, melhor dizendo, em cima do Jean Lucas. E o Everton Ribeiro foi lá e converteu, fazendo o gol da vitória do Flamengo. Esse resultado deixa a equipe do técnico Abel Braga, já com a vaga na grande decisão da Taça Rio, esperando o vencedor do confronto entre Vasco e Bangu, que acontece esta noite, também às 21h30, no Maracanã. No lado do Vasco, a certeza é que o técnico Alberto Valentino vai poder contar com o atacante Maxi Lopes. Ele que segue se recuperando de uma lombalgia, vai ficar de fora do time de São Januário. Com isso, o Thiago Reis, que vem se destacando na reta final da Taça Rio, vai começar jogando. Então, o Vasco não vai fazer muitas mudanças em relação ao time de São Januário. Vai ser o mesmo time que perdeu, aliás, para o Bangu no último sábado por 2x1. E o Vasco tem que reverter também a vantagem da equipe da Zona Oeste. O Vasco conseguiu ficar na segunda posição. O Bangu foi líder incontestável no Grupo C. E o Vasco tem que reverter essa vantagem. O Vasco também está na situação mais tranquila, porque já é campeão da Taça Guanabara. E, aliás, o Fluminense tem que torcer para o Bangu ou para o Flamengo conquistar a Taça Rio. Por quê? Porque se o Vasco conquistar novamente o segundo turno do estadual, o Flamengo vai enfrentar o Bangu na final única para saber quem vai encarar o Vasco nas partidas decisivas. E aí o Fluminense não chegaria à grande final, ficaria automaticamente eliminado da competição. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. E amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Falha no sistema RioCard gera erro, que identifica cartões como cancelados. Taxa de incêndio do Rio de Janeiro vai ter vencimento entre os dias 8 e 12 de abril. Dívida pública federal fecha o mês de fevereiro em alta, na comparação com janeiro. Eletrobras reverte prejuízo e lucra 13 bilhões de reais em 2018. Estados Unidos e China retomam negociações comerciais em Pequim. E o Parlamento Britânico rejeita todas as propostas apresentadas como opções ao Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Janari Damascena. Rafael Costa. E Tainá Ferreira. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.